Abertura 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 A galera dos conhecimentos Abertura Você pode jogar Você já não é meu grande bem, Você já não é meu grande bem. Você mentiu pra mim, Com meu amor brincou. Eu muito lhe perdi, Mas você não ligou. Você me fez pensar, Que eu era o seu amor, Mas por me enganar, É que tudo acabou. Você já não é meu grande bem. Você já não é meu grande bem. O anel que eu lhe dei, Não precisa devolver. Você pode jogar fora, Ou até mesmo vender. Você já não é meu grande bem. Você já não é meu grande bem. Você já não é meu grande bem. Você já não é meu grande bem.